É, minha gente, ó, como eu falei no vídeo passado aí, que eu tava agradecendo os inscritos, agora é o mesmo dia, né? Começou no outro vídeo agora, agora são 20 para 5 da tarde, vou começar a roçar a chácara aqui, ó, porque tem chácara gostosa, mas tem que trabalhar, toda vez que você vem na chácara tem que trabalhar, tem alguma coisa pra fazer, tá bom? Vou dar uma roçada aqui um pouco, vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô fazendo hoje aqui, Beleza, minha gente? Tá ficando por aí dando... E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.